Hello, reportadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Predicle Fane. Sinceramente, eu achava que o episódio Determinação ia ser um episódio divertido, feliz e pra cima, mas assim como a maioria dos episódios dessa temporada, tá sendo dor e sofrimento. Já pega um lencinho que você vai se emocionar. Nessa sexta-feira, quebrando a cronologia dessa temporada, foi lançado o episódio Determinação, episódio 6 da quinta temporada de Miraculous, e nesse vídeo eu vim aqui fazer um resumo e análise dele pra vocês. Então se você quer saber mais, se prepara e bora começar. Bom, esse episódio foi lançado na França nesta sexta-feira, em francês, e provavelmente você deve estar se perguntando como que você vai assistir esse episódio. Bom, nessa segunda-feira o Globo já vai lançar também esse episódio em português, mas caso você queira assistir ele legendado, é só entrar aí no Discord que tá aí embaixo na descrição desse vídeo. Esse Discord que eu vou deixar aí, e o Telegram também, são o Discord e o Telegram da Miraculous Brasil, que é a equipe basicamente que legenda os episódios aqui no Brasil, o qual eu faço parte também. Eu não sei quando que sai a legenda, provavelmente se você tá vendo esse vídeo algumas horas depois que ele foi lançado, ainda não tá pronto, mas assim que estiver disponível, a gente vai lançar lá. Mas enfim, sem mais enrolação, bora começar. Esse episódio começa com a Marinette levando a Kagami até a sua aula de esgrima, onde o Adrian estava esperando ela para o treino. Ao entrar ali no colégio, Adrian tava deslumbrado por uma aquarela da Marinette que a Kagami havia feito, e óbvio que ela percebe o quão apaixonado ele estava pela padeira. Sem perder tempo, a Kagami tenta convencê-lo a ligar pra Marinette, e dizer o que ele sente, apesar do Adrian resistir um pouco, dizendo que não tinha tanta certeza, se devia de fato fazer aquilo. Mas ele acaba cedendo. Depois de deixar a Kagami no colégio, a Marinette vai se encontrar com aquele section na casa barra barco do Luca, e diz que fez alguns adesivos da banda. Uma versão com a logo daquele section, e a outra com a logo da produtora que vai agenciá-los. Por mais que a Juleika diga que não tem tanta certeza, e expectativa que essa gravadora de fato vai fazer alguma coisa. E essa gravadora que ela tá se referindo é a gravadora do Bob Rock. Nesse momento, a Marinette acaba recebendo essa ligação do Adrian, e ele diz que muitas coisas aconteceram nos últimos meses, e seus sentimentos por ela acabaram mudando. Convidando ela então pra ir no Museu Grivan, onde eles poderiam conversar um pouco mais sobre isso. E a Marinette, que tava rodeada pelos seus amigos, acaba aceitando. Ao desligar a ligação, o Adrian é questionado pela Kagami, que pergunta se ele não tinha um lugar mais romântico pra se declarar. Mas ele lembra do dia que a Marinette acabou beijando ele, achando que ele era uma estátua de cera, e diz que o museu era o lugar perfeito. Enquanto isso, a Marinette tava desesperada conversando com o Luca, e diz que ela não pode amar o Adrian, porque isso deu pra ela diversos problemas da última vez. Mas o azulado discorda, e diz que ela precisa ouvir a música do seu coração, e fazer o que ela quer, passado é passado. Mas por estar muito nervosa com tudo isso, ela pede pra que o Luca acompanhe até o museu, porque faria ela se sentir um pouquinho mais confortável. Eles então vão até o museu, e ao avistar os dois, o Adrian já fica um pouquinho incomodado, e diz pra Kagami que acha que os dois estão juntos, e ela responde dizendo que ele tava com ciúme. Enquanto isso, a Marinette também tava criando uma fanfic na cabeça dela, porque ela viu o Adrian e a Kagami juntos, e acreditava que eles estavam namorando, e foi por isso que o Adrian tinha chamado ela, meio que pra contar que os dois estavam juntos agora. Quando eles se encontram, o Adrian pergunta sobre o Lucanete, e a Marinette sobre a Adrioko, mas ambos percebem que era tudo paranoia, e não tinha ninguém namorando ali. O Luca quer ir embora, mas a Marinette não deixa, e a Kagami se convida pra ficar, porque diz que o Adrian vai precisar da ajuda dela. Assim que eles entram, eles se encontram com a Veronique, cinco minutos antes dela ter uma reunião com o prefeito, e assim seguem o seu passeio, começando, obviamente, pela estátua do Adrian, onde o loiro acaba puxando o assunto com a Marinette, sobre o beijo que ela havia dado nele, achando que ele era uma estátua. E aí pronto, ela começa a surtar. Kagami e Luca conversam sobre os dois, dizendo que Adrian tava bobo de apaixonado, mas que nem ele sabia disso, e que a Marinette dá diversos sinais, confusos o suficiente pra que ele não consiga interpretá-los. Nesse momento, Adrian diz a Marinette que ficou surpreso naquele dia, não pela atitude dela de dar um beijo nele, mas sim pelo que ele sentiu com isso, e quando ele ia falar o que sente, ela surta mais uma vez, e sai correndo atrás do Luca, pra dizer que tava muito nervosa. Luca tenta acalmar ela com um abraço, e Kagami pergunta mais uma vez pro Adrian se ele não tava com ciúme, e ele diz que não tinha certeza, mas que adoraria estar no lugar do Luca naquele momento. Enquanto isso, Verônica estava se encontrando com o prefeito, que veio até ali pra fechar uma ala do museu, porque havia uma estátua da Vespéria que a Chloe não havia gostado. Mas pra não parecer que ele tava fazendo isso por motivos pessoais, ele diz que aquela exposição poderia causar akumatizações em Paris, já que os heróis que estavam ali não iam voltar tão cedo. Já entre Marinette e Adrian, as coisas pareciam que tava quase dando certo, até que o Luca e a Kagami resolvem deixá-los sozinhos pra que o destino agisse, mas a Marinette surta mais uma vez, e vai atrás dos dois, chegando até a sala das estátuas com o Adrian, onde eles são presos por Luca e Kagami. Verônica acaba sendo akumatizada e manipula, depois de muito resistir, e ganha o poder do Miraculous do Boi, indo a caminho da sala das estátuas, onde os dois pombinhos estavam conversando e quase se resolvendo, mas infelizmente a porta quebrando não permitiu que essa conversa continuasse. Através dos panfletos de divulgação, que era o objeto do Akuma, ela dá vida às estátuas de cera, e se encontram com Ladybug e Cat Noir, que conseguiram aparecer depois dos dois pombinhos se separarem. Os heróis tentam dialogar com a akumatizada, tentando convencê-la a abandonar o Akuma, mas ela não cede, e acaba lembrando a Ladybug do erro que ela cometeu em perder todos os Miraculous, deixando ela muito cabisbaixa. Mas nada que o Cat Noir não pudesse resolver com algumas palavras motivacionais, até que Vespera e Renahouji voam pra cima deles. A luta começa e eles derrotam essas duas estátuas, e eles pegam ali a carta que tava na cabeça delas, e percebem que a magia do Megakuma foi separada em todas as cartas, ou seja, eles têm que pegar todos eles, ou seja, todos os heróis. Enquanto eles iam atrás dos heróis, a manípola foi até a prefeitura chantagear o prefeito, dizendo que caso ele não abrisse a exposição, o seu Cat Noir de cera iria dar um cataclismo na prefeitura e no hotel do prefeito, acabando com tudo que ele tinha. Ladybug e Cat Noir chegam até a prefeitura, depois de derrotar quase todas as ceras, e agora se vem lutando contra suas versões de cera, que foi relativamente fácil de derrotar, mas Ladybug quase acaba perdendo pro Cat Noir de cera, porque fica um pouco mexida com isso. Cat Noir ajuda ela a se levantar depois da batalha, perguntando se ela tava bem, e é aí que ferrou tudo porque ela acaba se apaixonando por ele. Os heróis invadem a sala do prefeito, e entendem o porquê que ela foi acomatizada, depois da Chloe dar um textão sobre o quanto a Ladybug é péssima, e reclamando por não ser mais a Queen Bee. Cat Noir, que queria acabar com tudo isso de uma vez por todas, parte pra cataclismar acomatizada, mas ela tava protegida pelo poder do Miraculous do Boi, ou seja, ele falhou miseravelmente. Ladybug e Cat Noir são ambos capturados, mas a Joaninha consegue usar o seu talismã, que já havia sido ativado, e acaba derrotando a acomatizada. Ladybug vai conversar com Cat Noir ao final da batalha, e diz que agora que eles estão em dupla novamente, ela começou a ver ele de uma outra forma, e tá com um sentimento novo por ele, e Cat Noir diz que sabe exatamente o que é. Ele fala que esse sentimento é porque agora eles se veem como parceiros, e que por conta dela, ele descobriu um novo amor. Isso acaba deixando a Joaninha de coração partido, porque ela queria se declarar pra ele. Ao voltar pro museu, Marinette, que não tava muito bem, acaba falando que tem que ir, e Adrian confirma pra Kagame, ele tava apaixonado pela Marinette. Já a Azulada sai dali completamente arrasada, e ao se deparar com o banner do Cat Noir, ela entra em prantos, e diz a Tiki que aquilo era uma catástrofe, ela se apaixonou pelo Cat Noir, e dessa maneira o episódio chega ao fim. Mas enfim, agora que serviu um resumo, bora pra análise desse episódio. Bom, esse episódio eu acho que ele foi bem sentimental, né, esse episódio ele é todo baseado nessa inversão do Love Squad, e agora esse final principalmente, né, esses minutos finais, só confirmam isso. A Marinette tá apaixonada pelo Cat Noir, e o Adrian tá apaixonado pela Marinette. Esse episódio ele veio pra isso, pra consolidar o quadrado amoroso, e as cenas desses dois personagens, elas são muito marcantes. Então se você, por exemplo, não gosta muito dessa parte romântica, prefere as batalhas, talvez você não goste tanto dele assim. Mas ao mesmo tempo que eu acho que esse episódio, ele é importante, eu ainda achei ele um pouco vago em algumas questões. Eu acho que por ser o sexto episódio, como a gente ainda não viu ilusão, pode ser que em ilusão a gente tenha um desenvolvimento um pouquinho melhor sobre esses personagens. Porque principalmente essa relação da Marinette, né, agora tá gostando do Cat Noir, eu acho que pra mim foi um pouco vago. Eu acho que na minha opinião, faltou desenvolver um pouquinho mais essa relação e a forma como ela vai se aproximando do Cat Noir. Porque o Adrian, por exemplo, ele já tá de olho na Marinette desde multiplicação. Já Ladybug, eu não tenho tanta certeza. Óbvio que em Júbilo, por exemplo, a gente vê que ela fica muito chateada quando ela percebe que ela tá num sonho com o Cat Noir, e que ela de fato gostaria de ter uma certa família com ele. Só que ao mesmo tempo é muito estranho. Porque o próprio Cat Noir no episódio Júbilo, ele se dói muito, ele se machuca muito com isso. E fica até irritado com o Akumatizado. Então pra mim é um pouco incoerente ali do nada, do dia pra noite, perceber que eles são parceiros e não sentir absolutamente mais nada por ela. Então a não ser que a ilusão entregue uma proposta muito boa em relação aos dois, eu ainda acho que faltou coisa ali no roteiro e até é muito conveniente colocar no mesmo episódio os dois invertendo o Love Squad, sabe? Eu achei que essa inversão ia acontecer de uma forma mais sutil e não dos dois no mesmo episódio, sim. Em um episódio um, no outro episódio outro, e não de uma vez só, sabe? E pra que essa narrativa desse Love Squad acontecesse, o Luke e a Kagame, como eu já esperava e já falei em outros vídeos, foram essenciais pra isso. Se não tivesse esses dois, o episódio nem teria acontecido. Uma coisa também que eu gostei muito em relação ao Love Squad é que eles amarram o Marinetista 2, que é o episódio da terceira temporada. Uma temporada que pra mim não tem tanta coesão entre um episódio e outro, mas que é legal eles retomarem, sabe? Episódios antigos. Eu gosto muito quando eles fazem isso. Já a Akumatizada e essa batalha, pra mim, foi extremamente caótica. Eu acho que a Akumatizada é muito bonita, a proposta dela é boa, mas ao mesmo tempo eu achei ela extremamente genérica, e a batalha é uma coisa extremamente nada a ver. É muito mal aproveitado, porque a gente descobre que essas estátuas de cera, que são dos heróis, elas têm os mesmos poderes dos heróis. A gente tem literalmente uma estátua da Mini Bunnix, que tem o poder de viagem no tempo. Pode ser que não funcione, pode ser que pelo poder dela ser muito apelão, isso não consiga acontecer, que ela não consiga viajar no tempo. Só que não é explicado no episódio, então a gente fica com essa dúvida, sabe? Por que ele não usou, sabe? Por que a Mini Bunnix não foi lá, e sei lá, viajou no tempo? Não é possível que tenha algum furo de roteiro, não sei se meu francês está muito ruim, e eu não entendi nada, talvez quando lançar em português, tenha alguma fala que explique, mas eu pelo menos não consegui identificar. Mas tem uma coisa que eu acho que funciona na batalha, é que ela é toda construída, baseado no que eles querem apresentar, que no caso é essa inversão do Love Squad. Então a gente vai ter muitos momentos, que são bem convenientes, da Ladybug e do Cat Noir juntos, e que vão gerar esses momentos de conversa, como por exemplo o momento que a Ladybug acaba ficando balançada pelo Cat Noir de cera. Eu acho que é legal a gente mostrar esses novos ângulos da batalha, e até desenvolver a Ladybug com o Cat Noir a partir dela, porque é muito difícil isso acontecer em episódios das temporadas passadas. E é muito bom ver que por mais que tenha algumas incoerências, o roteiro ainda assim é muito melhor do que das outras temporadas, né? Mas ainda assim, eu acho que Júbilo, por exemplo, que é um episódio nessa mesma dinâmica, né? Eu acho que eu gostei mais de Júbilo, sendo bem honesto. E esse episódio, assim como Júbilo, ele pega na ferida, pega naquilo lá que a gente vai chorar, vai sofrer. Só que diferente de Júbilo, eu acho que agora sim, a gente tem um desenvolvimento. E na realidade, tudo que acontece ali, ele é em pró de alguma coisa, e pra desenvolver. Eu só acho que a forma que eles desenvolveram foi um pouco estranha, sabe? Acho que eles poderiam ter colocado um pouquinho mais de desenvolvimento ali, até chegar nesse ponto que eles queriam, que no caso seria o Love Squad invertido. E por fim, a gente tem a animação, que eu sempre gosto de comentar. Eu acho que ela não tá tão boa quanto Júbilo, mas não me decepcionou também. Acho que a animação desse episódio tá super legal. Ela tem um toque diferente também, acho que por causa do estúdio que animou. Tem algumas cenas ou outra que eu fiquei meio confuso, e que pra mim distou um pouco, mas nada que estragou a experiência, e pra mim a animação acho que é o de menos nesse caso. Mas enfim, gente, agora eu quero saber de vocês. Comenta aí se você tá vendo esse vídeo no dia que ele tá sendo lançado, ou se você esperou pra ver depois que o episódio saiu no Gloob, né, dublado. E comenta também o que você achou desse episódio, se você gostou ou não, que eu vou estar lendo todos os comentários. Se você é novo ou novo por aqui, tem vídeo de Miraculous toda semana aqui no canal, e na semana que vem vai ser um caos, porque vai ter três episódios novos, um atrás do outro, e vai ter vídeo aqui no canal analisando, e também, né, falando o que eu acho, resumindo o episódio pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos pra apoiar meu trabalho, e se você quiser apoiar aqui o canal diretamente, tem o botão de Seja Membro aí embaixo. Espero vocês em breve, até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho